12, uma palavra conhecida de todos nós e também meus irmãos, eu tive o privilégio de estar nesta casa no ano passado estava muito frio naquele dia e a primeira mensagem que eu gravei foi aqui nesta igreja e graças a Deus, depois que eu gravei a mensagem nesta igreja Deus me proporcionou gravar várias outras mensagens e hoje, mais uma vez, eu estou gravando a mensagem pela misericórdia de Deus, Deus me concedeu, me cumpriu tem um canal no Youtube, o nome do canal é Gabriel Ramos se os irmãos quiserem ver, tem comentário pessoal dominical dos adultos, dos jovens, tem ministrações, tem comentários vivos pela misericórdia de Deus, irmãos é mais para agregar àqueles que já fazem esse trabalho na internet amém, meus irmãos? graças a Deus irmãos, Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim ora, o Senhor disse a Abraão sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação e a bem-sorte-ei e eu descerei o teu nome e tu serás uma vez somente até aí, irmãos todos nós conhecemos a história de Abraão quando nós falamos de fé, meus irmãos a referência que nós temos de fé é a fé de Abraão uma fé monoteísta uma fé em que é crer ou tem fé em apenas um Deus mas para nós, meus irmãos temos uma ideia de qual que é o momento que Abraão teve essa voz falando a ele nós teríamos que voltar alguns anos atrás e sabemos, meus irmãos quem fundou a terra aonde Abraão viveu uma terra cheia de Deus uma terra monoteísta porém, pela misericórdia de Deus Deus fala a Abraão e nós temos referência de fé pela vida de Abraão então, meus irmãos nós teríamos que voltar na época de Nirode Nirode um homem que fez que tentou afrontar a Deus ele, vamos dizer assim que administrou a construção da Torre de Babel e não só isso ele fundou a cidade de Níbe ou a capital Níbe que é a Síria e também fundou a Babilônia um dos caldeus o peito da nossa civilização meus irmãos está exatamente ali na Mesopotâmia ali em um dos caldeus ali hoje em Iraque e Golfo Pérsico mas se nós olhamos meus irmãos mal Deus tinha entrado com providência vamos dizer assim do pecado da humanidade vindo de Lúvio já estava vindo uma outra geração querendo afrontar a Deus através de Nirode e Nirode ele funda ali a cidade da Babilônia ali onde fica o dos caldeus onde Abraão viveu e Abraão os irmãos viveu num momento hoje em dias que não existia Deus o Deus Todo-Poderoso como nós temos hoje não existia a Bíblia existia sim alguns defendem a tradição oral que passa pelos povos dizendo quem tinha destruído o povo um casal que saiu vamos dizer assim do Jardim do Égden por desobediência a lei oral alguns defendem que Abraão poderia ter a noção de um Deus porém ele não tinha nenhuma referência de pessoas pregando a ele como nós temos hoje aleluia e como creio num Deus aleluia como creio meus irmãos uma voz que fala dentro de nós vamos dizer assim como o panteão de deuses a qual Abraão vivia e a tradição ainda diz que o pai de Abraão terá ele era fabricante de deuses ele fabricava a Deus e Abraão tinha que ajudar o pai porque todo filho tem que ajudar o pai no seu ofício assim como Jesus também fazia como seu pai adotivo mas ele também ajudava numa situação meus irmãos de idolatria numa situação meus irmãos terrível onde até existia um templo ali e um dos caldeiros e está algumas pessoas os homens iam ali e através da prostituição ofereciam seu culto aos seus deuses numa situação tão deplorável quanto essa Abraão ouve a voz de Deus aleluia Abraão tem fé em Deus Abraão está ouvindo a voz que fala dentro dele assim a gente imagina e vê assim Abraão tendo aquelas promessas e achando que é fácil tem sido fácil para mim e para você esperar a promessa de Deus com todas as referências que nós temos a Bíblia nós temos testemunhos que falam conosco nós temos homens que Deus usa para falar conosco aleluia mas Abraão não tinha nada disso é por isso que ele é chamado pai da fé por isso que Abraão é chamado de pai da fé porque ele não tinha nenhuma referência porém ele confiou em Deus aleluia ele confiou inteiramente em Deus ele teve fé no Senhor sabendo que aquela voz que falava com ele era a mesma voz meus irmãos que o levaria para muito longe é a mesma voz meus irmãos que cuidaria dele a voz que fala conosco é a voz que cuidaria mas como sair de um saldeus e por uma terra meus irmãos que ele nem sabia onde era é muito provável meus irmãos que Abraão nunca saiu dali é muito provável mas Abraão ele sai ali de um saldeus e Deus fala para ele sair da sua terra e da sua parentela mas mesmo assim ainda vai logo e ainda vai o seu pai interar com ele para Arã sabe quantos quilômetros meus irmãos é de um saldeus Arã quase mil quilômetros ouvindo uma voz que falava mansa doce e suave aleluia e Deus fala conosco porque quando nós nos lançamos na presença de Deus Deus ele cuida de nós talvez você entrou nessa noite imaginando que tudo está perdido mas quantas vezes Deus já renovou as promessas na sua vida quantas vezes Deus já falou comigo e com você acerca que nós temos que ouvir a voz de Deus e ser obediente daquilo que Deus está mandando nós fazermos acha que foi fácil para Abraão nós sabemos que foi muito difícil se nós olharmos no cenário a circunstância foi difícil para Abraão com certeza porém ele deu ouvido a voz de Deus ele deu ouvido os meus irmãos aquela voz que ninguém ali estava ouvindo porém ele estava ouvindo aleluia porém ele estava ouvindo a voz e ele ouviu aquela voz e saiu da sua terra saiu do comodismo como diz nossa linguagem popular saiu daquilo meus irmãos que muitas vezes faz nós ficarmos paralisados e não tomarmos uma atitude Abraão ele toma uma atitude às vezes ou todas as vezes o que faz nós chegarmos a promessa o que está faltando para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós é nós tomarmos uma atitude aleluia é nós tomarmos uma atitude na nossa vida seja na área acadêmica seja na área espiritual seja na área dos irmãos sentimental o que volta para nós muitas vezes Deus concluir a obra que tem na nossa vida é nós tomarmos uma atitude mas muitas das vezes nós ficamos parados esperando as coisas acontecerem na nossa vida na labanás louvado seja o teu nome Jesus nós ficamos esperando meus irmãos as coisas caem do céu na nossa cabeça mesmo aquela voz que falava com Abraão mesmo assim ele tinha que tomar uma atitude mesmo assim Abraão teria que fazer algo ele teria que sair da sua terra da sua parede porque Deus através dele faria uma grande nação uma nação a qual serviria o único Deus invisível mas real o único Deus todo poderoso uma nação que seria o exemplo para as outras nações mas para isso ele teria que tomar uma atitude nós queremos as bênçãos de Deus nós queremos as promessas sendo concluídas nas nossas vidas porém irmãos o que está faltando para mim e para você é tomarmos uma atitude mas a pregrinação é longa e Abraão não sabia para onde ele ia então ele montava a tenta desmontava a tenta montava a tenta desmontava a tenta até onde Deus falava e falaria para ele e falasse não aqui é a terra onde você vai ficar e Abraão começou a fazer assim montava a tenta desmontava chegou até Arã e depois de Arã ele vai para Siquém mais 700 quilômetros lugar inóspito meus irmãos nós sabemos que ali tem escorpiões tem cobras tem lobos quem quando Jesus fala de lobos acerca das ovelhas ele estava na terra onde ele vivia e Abraão teve que passar para a terra onde Jesus foi viver mas Abraão meus irmãos nós falamos tanto de fé nós falamos tanto de confiança tanto que ele Deus vai nos abençoar porém a nossa parte nós temos que fazer Deus ele fez a parte dele com Abraão Deus ele fez a parte dele com a turma concluindo a promessa que Deus tinha para com ele fazendo uma grande nação através de Abraão é por isso que eu e você estamos aqui nós temos uma referência a Abraão e Jesus veio morreu na cruz do Calvário e vamos dizer assim estamos aqui adorando ao Senhor Jesus Abraão não é digno de adoração meus irmãos Abraão é apenas uma referência que nós temos lá do Oriente Médio infelizmente muitos levam mais em consideração acreditam mais em Abraão do que propriamente em Jesus eles não creem em Jesus porém eles creem em Abraão infelizmente mas nós temos um homem que sai da sua terra onde viveu muitos anos e vai para um outro lugar onde Deus mostraria desmontando e montando tendas e um dia Deus fala para ele parar e ele para e se tem e acontece alguma coisa ali a pobre vem as situações as adversidades vêm ao invés de ele continuar confiando em Deus ele desce para o Egito Deus não queria que ele fosse para o Egito muitas das vezes também meus irmãos nós estamos fazendo tudo certo mas chega a diversidade nós queremos tomar as nossas atitudes por nós mesmos e quase morreu no Egito porque acabou até mentindo não ela não é minha esposa não Sara não é minha esposa Sara é minha irmã não não é minha esposa não as adversidades têm aleluia na nossa vida na caminhada do crente meus irmãos estamos sujeitos a tantas situações as vezes você concluir a promessa que Deus tem para nós a salvação de um filho a salvação de um marido a salvação da esposa a salvação da família a salvação da nação as bênçãos que você espera meus irmãos muitas vezes a gente está em tudo certo mas a adversidade nós nos desesperamos mediante as circunstâncias assim como Deus fez assim como aconteceu com Abraão porém Abraão voltou atrás e voltou para si quem e lá Deus o abençoou poderosamente a obra mas como fazer mas como fazer para sair do comodismo mas que consciência que eu tenho que ter para fazer aquilo que é da vontade de Deus é crer naquele que pode todas as coisas é ter fé naquele que te enviou também vai cuidar de mim vai cuidar de você é aquele meus irmãos que mandou nós fazermos algo basta nós tomamos a atitude é aquele que cuida de nós não importa a situação ele cuida de nós ele cuidou de Abraão ele cuidou tantas vezes de mim e de você aleluia e ele continua cuidando de nós mas nós temos que crer nesse Deus todo poderoso e temos que ter fé meus irmãos que lhe pode todas as coisas se ele mandou nós fazermos algo nós temos que fazer e confiar somente nele porque é uma das vezes meus irmãos para nós fazermos a vontade de Deus não é abrindo a boca e proclamando o Evangelho não é apenas orando e esperando a promessa mas Deus também quer de nós uma atitude às vezes as pessoas esperam um exemplo básico eu estou desempregado estou orando estou orando mas nunca saiu para procurar um emprego estou orando estou orando para alguma coisa mas nunca tomou uma atitude em meio àquela situação Deus muitas vezes manda-nos nos calar e esperar mas muitas das vezes Deus manda nós agirmos Abraão esperou até o momento que Deus falou agora sai sai e ele saiu ele ouviu a voz de Deus ele ouviu aquilo que Deus estava mandando ele fazer Deus falou num dia Abraão saiu no outro mas é o tempo da nossa vida por isso que nós temos que confiar ter fé em Deus irmãos hoje nós estamos vivendo dias meus irmãos que nós temos fé nas circunstâncias favoráveis nós temos fé nós acreditamos naquilo que vai me favorecer nas circunstâncias do país se o país a economia tiver boa eu vou ser abençoado por Deus não precisa Deus pode nos abençoar naquilo que Ele quiser da forma que Ele quiser quando Ele quiser nós temos meus irmãos como o pastor transitou a juventude lá fora é tão difícil servir a Deus mas não é perigo nós sabemos que Deus cuida dos nossos jovens porque nós temos fé para isso nós temos fé aos irmãos que Deus pode cuidar da nossa família nós temos muitas circunstâncias na nossa vida da nossa casa e nós olhamos e vemos as circunstâncias Deus para salvar o nosso filho ou o marido ou a esposa as circunstâncias não são favoráveis porém Deus entra com providência e salva porque Ele é poderoso saiba que o Deus que você serve aleluia Ele é poderoso saiba que o Deus ao qual você se deslocou da sua casa para estar aqui neste culto Ele é poderoso para cuidar de mim e de você aleluia Ele tem poder irmão e o poder dele não tem limites do poder dele meus irmãos não tem como mensurar porque é tremendo é grandioso e o poder maior meus irmãos que muitas vezes se manifesta na nossa vida é assim como meu irmão contou a visão dele é nos levar para o céu quem tem fé meus irmãos que um dia vai morar no céu aleluia a plantinha essa fé é por isso que Ele sai da sua terra e Deus fala para ele que através Ele fazia uma grande nação Ele nunca viu essa grande nação nunca viu o máximo que Ele viu foi o nascimento de Esau e de Jacó porque nós vemos ali uma determinada situação Ele morre e a Isaque continua patriarca depois Jacó a gente começa a ver a nação de Israel crescendo o povo crescendo murmurando claro nós vemos que muitas situações ali porém o exemplo de fé foi dado através de Abraão o exemplo que nós temos irmãos de fé nós muitas vezes nos desesperamos na nossa vida na nossa caminhada é porque muitas vezes nós não cremos em Deus nos falta fé a nossa fé se abala por situações corriqueiras por situações do dia a dia a nossa fé se abala não deixe que a sua fé seja abalada talvez Abraão poderia ter dito para alguém eu que estou conjecturando irmãos eu vou ter que sair daqui eu vou morar em outro lugar mas como você vai sair daqui o seu pai tem uns negócios aqui a família está aqui os negócios da família tudo aqui vocês têm ganhado muito dinheiro porque Abraão já era rico mas ele fala eu vou e de repente pode ter vindo a oposição mas para que você vai? por que você vai tomar essa atitude? por que você vai fazer isso? porque a voz que fala dentro de mim mandou eu fazer a voz que fala dentro de nós tem que ser maior do que a circunstância na nossa vida a voz meus irmãos que nós temos através da palavra de Deus tem que ser maior do que a circunstância que nós estamos atravessando a palavra de Deus meus irmãos é a palavra que tudo aquilo que está havendo no nosso país Deus ele cuida de nós Deus ele tem as promessas para nós mas ele vai concluir as promessas quando nós tomarmos uma atitude mediante a sua palavra mediante a sua direção mediante meus irmãos nós temos amor pela sua presença é assim que a presença de Deus é assim que as promessas de Deus serão concluídas nas nossas vidas aleluia mas nós meus irmãos a nossa fé é abalada por situações que não vale nem a pena dizer por que que sua fé está sendo abalada faça uma reflexão o que tem abalado a sua fé o que tem abalado a sua confiança no Jesus que morreu na cruz do calvário para dar vida para mim e vida para você a nossa fé é abalada meus irmãos às vezes acontece uma situação um acidente conosco a nossa fé é abalada a nossa fé é abalada meus irmãos de repente a gente está dirigindo um carro encosta no carro no outro por uma circunstância e a nossa fé se abala a nossa fé é abalada meus irmãos de repente o jovem prestou o vestibular não passa no vestibular e a sua fé é abalada a nossa fé é abalada meus irmãos às vezes uma situação de enfermidade na família nossa fé é abalada a nossa fé é abalada meus irmãos Que nós estamos esperando um trabalho Um emprego E muitas vezes não vem E a nossa fé é abalada, aleluia A nossa fé é abalada, meus irmãos Quando muitos de nós Que já passamos por isso Oramos a Deus, esperando que Deus E venha com convidência Na nossa vida sentimental A nossa fé é abalada, aleluia E canta, dai, chave ela na rastulha Não deixe as circunstâncias Abalarem a sua fé Saiba que Deus é poderoso Saiba que Deus pode mudar essas coisas E Ele vai entrar com providência na sua vida Mas pra isso você tem que continuar com fé E fé não é somente, meus irmãos Como muitos dizem por aí É acreditar em Deus, não Fé é obediência à sua palavra, aleluia É andar em conformidade com a palavra Porque a nossa fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus E a nossa fé nessa noite, meus irmãos Renova a sua fé Não importa as circunstâncias Que está vindo Abraão tinha várias circunstâncias Infavoráveis Porque se a Bíblia, meus irmãos Ela não fala tudo Nós muitas vezes temos que assassinar Porque se nós temos dificuldades Para ouvirmos a voz de Deus No momento em que nós temos a palavra Nós temos referência Imagine Abraão naquele momento Estou falando de Abraão, meus irmãos Porque no meu primeiro momento Seu nome se chamava Abraão Era pra nós não ficarmos confundidos Melhor falar Abraão Deus muda o seu nome Deus faz um renovo na sua vida Porque ele teve uma atitude A qual Deus mandou ele ter Muitas das coisas, meus irmãos Nós dependemos de Deus, sim Mas também Muitas também dependem de nós Nós queremos fazer algo Nós temos que tomar uma atitude Nós queremos batidão Com o Espírito Santo Mas muitas vezes não oramos Nós queremos revelações do céu Mas muitas vezes não buscamos Nós queremos ser conhecedores da palavra Mas muitas vezes não a lemos Não a estudamos Abraão, ele teve que peregrinar Desmontar e montar tendas Imagine meus irmãos Estavam no conforto da sua cidade Dos seus amigos Da sua família Porém, está naquele lugar E nós vemos até hoje O seu testemunho fala conosco A fé não pode ser avalada Talvez Abraão, se tivesse a sua fé na balada E meus irmãos Na primeira montosa Até na primeira vez E diz montando Que Deus é esse? Agora eu vou ficar montando Com esse negócio até quando? Esse é o nosso questionamento Até quando? Aleluia Até quando, Senhor? Até quando essa situação? Até quando essa dificuldade? Até quando, meu Deus Vou ficar vivendo esse martírio? Até quando, Senhor Eu vou ficar vivendo Nessa situação difícil? Até quando, Senhor O Senhor está no céu E olha para nós na terra? Até quando, Senhor O Senhor não pode entrar Com a providência? Talvez, meus irmãos Se Abraão tivesse saído De um dos caldeiros Indo direto para si O caminho seria mais curto Porém, Deus faz ele Andar pelo caminho mais bom Para provar a sua fé Para saber realmente Se ele poderia receber As maiores revelações Da presença de Deus Para saber Se de repente Através dele Deus poderia confiar Sabendo que Deus Sabe todas as coisas Nós sabemos que Deus Sabe todas as coisas Porém, com todas as circunstâncias A fé de Abraão Não foi abalada No primeiro momento Eu citei o exemplo do Egito Mas logo ele volta Mas não, espera aí O negócio está errado É melhor eu voltar Para ver a cidade mesmo Deus mandou eu ficar lá E fica lá Deus manda falar Para mim e para você Aleluia A fé que você tem Em um Todo-Poderoso A fé que nós temos Um Deus tremendo Grandioso A fé que nós temos Meus irmãos Que sabemos que Jesus Morreu no Calvário Na luz do Calvário Para salvar a mim Para salvar a você É essa fé Que nós temos que colocar Em prática Todos os dias Das nossas vidas Aleluia Saiba Saiba que Deus Ele olha para nós E Ele não olha Para nós De fora para dentro Não Ele olha de dentro Para fora Ele conhece Os nossos sentimentos Ele conhece Os nossos pensamentos Ele conhece A nossa vida Melhor do que nós Aleluia Você sabe quantos Fios de cabelo Você tem na sua cabeça? Não sabe O Senhor sabe Amém 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 O Senhor sabe de tudo O Senhor conhece Os seus passos O Senhor conhece A sua vida Mas creia Mas saiba Que Deus permite As situações Na nossa vida É para renovar É para nos ajudar É para nos abençoar É para fazer Com que nós venhamos Ter mais comunhão Com Ele Assim como ele fez Com o Abraão Aleluia Amém Amém Louvado seja o teu nome Jesus Não deixe Que a sua fé Seja abalada Amém Veja o exemplo De Abraão Saiba Que Deus fez Uma promessa Deus cumpriu Mesmo que ele não Viu a promessa Mas mesmo assim Deus cumpriu A promessa Na vida dele Graças a Deus Nós vemos Meus irmãos Quando ele foi Sacrificar o seu filho Nós vemos Meus irmãos Os maiores exemplos O que acontece Naquele momento Imagine você Imagine eu Confiar Que Deus Poderia Meus irmãos Fazer Ressuscitar o seu filho E não foi uma caminhada Curta Também foi uma caminhada Longa Imagine meus irmãos A pressão psicológica Que Abraão Sofreu Indo meus irmãos Até o Monte Moriá Imagine Por tomar uma atitude Por fazer algo Para Deus Os confrontos Na nossa mente Vem Os confrontos Quando nós vamos Tomar uma atitude Vem Porque quando nós vamos Fazer algo para Deus Parece meus irmãos Que fica tudo mais difícil Porém saiba Que quando você Tomar uma atitude Aleluia Por amor a Deus Ouvir a voz de Deus Saiba que Deus Cuida de nós Saiba que Deus Tem cuidado de nós Se nós andamos Comunidade Com a sua palavra Assim como Abraão Começou a andar Começou a caminhar Deus cuidou De Abraão Deus cuida de nós Não se preocupe A situação do pai Está difícil Está assim Mas tem te faltado Alguma coisa Claro meus irmãos Nós não temos luxo Nessa vida Porém tem te faltado Alguma coisa Para nós Tem faltado Alguma coisa Nós vemos aí Meus irmãos Como está Com a idealidade Estamos sujeitos Também Mas Deus tem Cuidado de nós E se porventura Acontecer O Espírito Santo De Deus Nos consola Ele nos ajuda Porque nós estamos Nessa terra Meus irmãos Estamos sujeitos Agora a situações Assim como Abraão Também estava Porém Ele creu Em Deus Sabe Aleluia Deus cuida De você Deus cuida De mim Na tempestade Da nossa vida Deus cuida De nós Deus tem cuidado De nós Nos momentos mais difíceis Da nossa história Da nossa passagem Nessa terra Deus cuida De nós Deus está vendo O meu sofrimento Deus está vendo O seu sofrimento Deus viu Angústia Nos irmãos Acha que cada um Sofreu Acha que cada um Se angustiou Nos irmãos Claro que ele se angustiou É ser humano Porém ele confiou Na promessa Contando Aleluia Louvado Seja o teu nome E desmontando Tens Deixando Seus passos Na terra Aleluia Deixando meus irmãos Os seus passos Na terra Nós temos meus irmãos Uma referência De fé Abraão Desmontando E montando Tendas Fez a sua história Aleluia E agora nós Que temos que fazer A nossa Nós temos que dar Exemplos de fé Nós temos que dar Exemplos Meus irmãos De confiança Em Deus Nós temos que andar Nos irmãos Exemplos De obediência A Deus Mesmo que as circunstâncias Não sejam favoráveis Mesmo que as circunstâncias Sejam difíceis Aleluia Saiba que Deus Ele é poderoso Quer saber como Deus É poderoso Irmãos Imagine o universo Imagine as galáxias Imagine os planetas Imagine tudo isso Que Deus criou Imagine meus irmãos Olhe o mapa nosso Nosso mapa Da nosso planeta Veja quantos países tem Veja que tudo Deus criou Olhe meus irmãos Para o nosso sol Para a nossa lua Veja que Deus criou E você acha Que Deus criou a mim Criou a você Nós somos a coroa Da criação de Deus Será que Ele não cuida de nós? De nós Se Ele mandou você Tomar uma atitude Se Ele mandou você Fazer algo Se Ele mandou você Dar um passo Dê um passo Porque Ele cuida de você Ele cuida de nós Não tenha medo De fazer a vontade De Deus Aleluia Não tenha medo De colocar a palavra de Deus Em prática na sua vida Não tenha medo Que mais pessoas vão pensar A maior é a quem Ele pode poder Ó Aleluia Que está nos céus O mais alto dos céus Ele que tem que pensar A seca da nossa vida Será que Abel Ficou preocupado No que vão dizer de mim Saia da minha terra Saia da minha parentela Do meus amigos Do rol dos meus amigos Para não ver essa voz Mas Ele se preocupou Do que aquela voz Pensaria dele Não do que os homens Pensariam dele Nossa, essa noite Ainda lá Ainda Possamos Vamos apegar Aquilo que Deus Pensa de nós Seja obediente Aquilo que Deus Te mandou fazer Porque Ele cuida de você Ele cuida de mim Ele cuida de nós O meu tempo já está acabando Ele cuida de nós Ele cuida de nós Ele tem cuidado de nós Mesmo com as adversidades Que as situações da vida Ele cuida de nós Assim como mudou de Abraão E Abraão é apenas Uma referência Que nós temos Fora as outras Muitas coisas Que nós temos na vida Mas fala muito de Abraão De fé De confiança em Deus Saiba que Deus Cuda de você Ele te conhece De fora Para dentro E de dentro Para fora Muito mais De dentro para fora Do que fora para dentro Porque Deus está preocupado Muitas das vezes Nosso irmão No nosso interior Sabe por que Deus Se preocupa com o nosso interior Porque aquilo que está No nosso interior Vai transparecer O nosso exterior É por isso que Deus Se preocupa conosco Não se preocupe O que as pessoas Vão pensar Qual é a atitude Que Deus mandou você tomar Amém 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 Que Deus abençoe os irmãos Poderosamente Assim agradeça a oportunidade Em nome de Jesus